Música Se você nasceu na década de 1980, provavelmente cresceu assistindo Chaves. Se você se divertiu com essa turma, certamente riu muito dos tombos desse carismático personagem. O Sr. Barriga, sempre recebido com pancadas ao chegar na vila, foi aplaudido em Caxias do Sul. Ele veio apresentar o show O Sr. Barriga é Jovem Ainda. Edgar Vivar, intérprete do eterno cobrador de aluguéis, se apresentou ao companheiro da banda Os Inquilinos, O Sr. Barriga. Já chegou o disco, por favor! Com 68 anos de idade, ele cantou, dançou e interagiu com o público por mais de uma hora. Como está? Tudo bem? Tudo legal? Foi a primeira vez que eu chego a algum lugar onde Chaves não recebeu meio como uma pancada. O Sr. Barriga falou o tempo todo em bom português. Atencioso, ele tirou fotos com os fãs antes do espetáculo, mas não concedeu entrevista para a nossa equipe. Segundo a produção, cerca de 250 pessoas compareceram ao Ux Teatro para assistir ao espetáculo. Quem foi, gostou? O Sr. Barriga apareceu, teve imagens, tudo. Adorei tudo. É uma felicidade enorme poder ver ao vivo, pegar na mão dele e transformar isso em realidade, que é ver o Sr. Barriga de perto. O Sr. Barriga é muito gentil, muito gente fina, ele é muito carinhoso. É um sonho de infância realizado, poder ver um dos maiores ídolos. Acredito que de uma geração, o Sr. Barriga, o Edgar Vivar, pessoalmente, acho que não tem preço. E realmente, assim, poder vivenciar a sua infância de novo em uma peça de teatro. E esse é um dos momentos mais felizes que eu já tive, com certeza. O primeiro episódio de Chaves no Brasil foi exibido em 1984 no SBT. Com um humor simples e sem apelação, a série fez e faz sucesso em diversos países. No Brasil, sem querer querendo, já são quase 30 anos no ar. O jornal foi ligado. Que bonita é sua roupa, a vida muito louca, que é o azul do vento, nada mais velho é visitado. Mais alegre é que morar.